O podpá tem dia que é 3 da tarde. É, podpá é avulso. É verdade, é verdade. Horários flexíveis aqui. Vai copiar nós? Ô, mítico. Pode copiar. Que copiar, caralho? Que copiar? Melhor copiar o podpá do que o flow, né? Exato. Então vamos copiar os moleque que tá bombando. É isso aí. Exato, exato. Vou fazer o seu tabaquinho lá. Vai, meu tabaquinho. Oi, vamos trocar uma ideia. O que... Vocês pensam... Moleque! Hoje... Lá vem. Vamos lá. O podcast virou moda. Você nem falou do Fluminense. Fluminense, tá. Vou contar só do Fluminense, do Adriano e a gente pergunta isso daí. Fluminense. A história do Adriano tá desde o começo. Faz 15... Faz uma hora e 15. Faz 10 horas que nós quer isso. Mano, bota um pouquinho de rédito, tá muito forte. Tá louco, né? Vou sentir o Jack-Lex. Daqui a pouco você tá dormindo aí na mesa. Vocês tão felizes fazendo o podpá? Muito. Pá, caralho. Uma coisa. Eu acho que assim, vendo de fora, eu acho que é o maior momento da vida profissional de vocês. E eu espero que ainda não seja. Mítico. Eigão, para de ser bobo. Mas eu espero que não seja o melhor. Eigão. Você tá errado. Deixa eu... Está sendo, mas você quer que aumente. Para. Deixa eu dar uma opinião. Para. Para. Não quero... Não quero ter a tua opinião. Tua opinião é errada. Não precisa nem falar. Posso falar uma coisa? Você vive hoje. É o teu... Cancela então. Vai lá. Não, faz isso não. Vai lá. Tira do ar. Pode tirar do ar? Eu não tô aqui pelo like. Eu tô aqui para conhecer vocês. Para a gente conversar. Sinceramente. Mas o que você tá falando é verdade. Hoje. Hoje a gente tá no auge. Olha o fazer. Ele mudou. Vai lá. Hoje a gente tá no auge. O que eu quero dizer? Tipo assim, ele quer que no futuro ele seja maior ainda. Você se sente hoje no seu auge do YouTube? Me sinto. E olha que eu já tive auge. Sim, você teve muito auge. Muita gente aqui do Pó de Pó nem imagina, mas eu já tive muito auge. Tá maluco, Mítico? Seus vídeos de resenha de rolê eram sacanagem. Era muito legal. Era muito legal. O Igão só fez vídeos de McDonald's. De hoje é chupo Habibis. Se ficar puta é pior, paizinho. Vem aqui. Essa olhada do Igão deu medo, hein? Jogou aonde? Saiu no bid? Deu tapa com quem? Ô, fala do... Trabalhou na Globo? Fala do Adriano. Fala do Fluminense que você tá falando. Fala do Adriano, você. Sabe o que é engraçado? Cantou hoje... Já cantou isso? Hoje é o novo dia. Já cantou? Engraçado com os bagulho dele. Esquece. Os bagulho dele é só no passado. Jogou. Cantou. Trabalhou. Não, pai. Você tem que falar. Tá fazendo o quê? É isso que você tem que falar. Qual que é o melhor canal de futebol do YouTube hoje? O melhor canal de futebol? É. Desimpedidos. Futirinhas. Desimpedidos. Você tem coragem de falar isso? O melhor canal de futebol... Eu não assisto, mano. Eu não acompanho mais YouTube, mano. Juro. Mas o melhor canal de futebol é Desimpedidos. Qual que é? Vai tomar no... Pra falar um bagulho, papo 10. Ô, eu gosto do Bruno Formiga. Gabriel, Gabriel, vem aqui. Bruno Formiga. Pare de ser escroto, Gabriel. Vai ser... Nadei com você no flechinha, sua ronca. Com esse... Mas com esse teu pai, pô. Nadei com você no flechinha. Cadê meu tabaco, mil grau? Pode trazer. Pode trazer. Não vai... Não vai...